Vamos para a nossa oração deste dia. Com certeza você está iniciando mais um dia e com certeza a bênção do Senhor você precisa para a sua vida, na sua família, na sua casa. Nós vamos buscarmos em Deus a sua bênção. Nós conhecemos vários textos da Bíblia em que o Senhor nos inspira através de alguns textos da Bíblia para buscarmos ao Senhor. E através do Salmo de número 91, nós conhecemos o Deus da Bíblia. Salmo de número 91. Salmo de número 91. Nós temos conhecimento daquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Então nós vamos clamar ao Senhor neste dia porque o salmista nos chama a atenção e vamos buscar ao Senhor. Porque é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ó Deus, nós estamos aqui neste dia porque nós queremos e precisamos de habitarmos no esconderijo do Altíssimo. porque sabemos que no esconderijo do Altíssimo, Senhor, a sombra do Unipotente vai nos descansar. Nós poderíamos estar descansando na sombra do Unipotente. E é por isso que nós estamos aqui neste dia te clamando porque nós precisamos de estarmos e habitarmos na sombra do Unipotente. E quando nós estamos escondidos em ti, nós temos essa convicção de dizer que o Senhor é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza e eu vou sempre confiar em ti. Quando eu estou escondido na sombra do Unipotente, eu tenho convicção de que o Senhor é o meu Deus, de que o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro bem presente. Porque eu tenho certeza que quando eu estou habitando em ti, o Senhor me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É o Senhor que me livra, porque eu estou escondido em ti. Eu estou debaixo das asas, do esconderijo, do Altíssimo. Então nenhum mal vai me suceder. Nem praga alguma vai chegar à minha tenda. Porque ele vai me cobrir com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Eu vou estar protegido por ti, Senhor. Não vou temer nem o espanto noturno, nem setas que vou de dia. Nada vai me atingir porque o Senhor está me protegendo. Eu tenho a proteção do Senhor. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Ou seja, Senhor, eu vou estar protegido por ti. Pode ser que mil caia do meu lado. Dez mil pode cair da minha direita. mas não serei atingido, não serei atingido. Somente com os meus olhos eu vou olhar e ver que vale a pena confiar em ti. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo, a tua habitação, nenhum mal, nenhum mal vai me suceder. E nem praga alguma chegará à minha tenda, Senhor. porque aos seus anjos o Senhor vai dar ordem para que eles possam nos guardar, te guardar. Ele te sustentarão com as suas mãos para que não tropece com os teus pés em pedras. Pisará o leão e a ave calcará aos pés o leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente o Senhor, o Senhor nos amou. Eu creio o Senhor vai nos levar nos pôr em um alto retiro porque conhecemos o teu nome. Nós vamos te invocar assim como nós estamos te invocando. O Senhor vai nos responder assim como o Senhor está nos respondendo. O Senhor vai estar conosco em todos os momentos e principalmente na angústia. E o Senhor vai dar-nos abundância de dias. e vai mostrar-nos a salvação. É por isso que nós estamos te clamando, Senhor. Porque todas as palavras ditas pelo salmista são palavras reais e que fazem parte do dia a dia das nossas vidas. E que a sua bênção está sobre nós. Principalmente, Senhor, porque nós estamos escondidos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Por isso, proteja esta casa, esta família neste dia em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe mais este dia debaixo da bênção do Senhor Jesus sobre a sua vida. Amém.